Escolhe mais uma. Tá, vamos aqui na mexada. Vai na mexada. Opa! Vamos ver se tem algum tema, algum nome. Tô colocado um nome bem escondidinho. Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Olha, você já falou dela, da RuPaul. Você bate e não bate cabelo, a pergunta mais boba que eu tô fazendo aqui. Ela já falou. Quantos cabelos eu bateria pra RuPaul, tu leva? Está sendo um grande incentivo pra várias, pra essa nova geração, né? Poxa vida, o que eu posso falar da RuPaul? No nosso meio, né, entre as drags, entre os fãs de drag queens, a gente muito normalmente se refere a ela como Deus. Ai, Deus é perfeito. Ai, como Deus é lindo, né? Deus. E isso não é tipo, ai, colocando Deus numa posição inferior. Mas é tipo, dando a RuPaul a posição que ela mesma se deu. O que é o mais engraçado de toda essa história, né? Que é a própria RuPaul que se colocou numa posição de que, não, pera, eu vou coroar a próxima. Mas eu sou a única, eu sou a The Only, né? A coroa é dela. A coroa é dela, né? Mas o legal disso foi o que ela conseguiu fazer com essa cultura. Inspiração. Nossa, como dizer que não? Uma mulher daquela, assim, que se coloca numa mulher tão linda, tão poderosa, e um empresário tão impecável, uma pessoa tão íntegra, que com toda certeza a gente tem que concordar que ela só está lá fazendo o que ela faz porque ela mereceu. E porque ela trabalhou por isso, e porque ela realmente está fazendo aquilo porque ela tem que fazer. E, com certeza, é uma inspiração enorme pra mim. Como não? Maior drag queen da história, né? Não tem como deixar passar. Eu comecei a me montar por causa do trabalho dela. Isso é fato. Entendi. Então por isso aí, bate cabelo pra essa inspiração. Bato quantos cabelos ela quiser. Bato quantos cabelos ela quiser.